Olá a todos, nesse tutorial eu vou dar sequência ao estudo de Python para pesquisadores, mostrando como aplicar o teste de Levine para comparar variâncias de diversos grupos, utilizando Python e SciPy. Vamos lá! Bom, o teste de Levine é um teste utilizado para comparar a variância de dois ou mais grupos. A hipótese nula do teste é de que os grupos apresentam variâncias iguais ou homogêneas, e a hipótese alternativa é de que pelo menos um grupo apresenta variâncias diferentes dos demais grupos. Nesse tutorial eu vou utilizar o mesmo conjunto de dados que eu utilizei em um outro vídeo onde demonstrei como realizar o teste de Levine, só que utilizando o Excel. Esse vídeo vai estar no card em algum lugar por aqui. Nesse outro vídeo eu ensino com um pouco mais de detalhes qual é o equacionamento do teste de Levine, mas, basicamente, o teste de Levine centra os dados de cada grupo em relação à sua própria média e então aplica um teste de ANOVA nos dados transformados. Bom, eu estou aqui no Python já com os dados inseridos, mas antes de aplicar o teste, precisamos importar a parte de estatística da biblioteca SciPy. Para fazer essa importação, basta escrever import scipy.stats as stats e então rodar o código. Para aplicar o teste, precisamos dos dados de cada grupo de forma separada. Então, eu adicionei os dados em três variáveis diferentes, pois eu quero saber se as varianças dos grupos 1, 2 e 3 são iguais. Nesse caso, eu coloquei cada grupo em uma lista, mas eu poderia ter colocado uma dupla ou em um numpy array se eu quisesse. Nós vamos precisar do tamanho de cada um dos grupos e, para isso, eu vou utilizar a função len. Então, temos o número de amostras do grupo 1, que vai ser o len da variável grupo 1. E eu vou fazer a mesma coisa para os outros dois grupos. E também vamos precisar do número de grupos que estão sendo comparados, que, neste caso, são três grupos. Agora, é só calcular o teste de Levine. Então, o teste de Levine recebe stats.levine, abrir parênteses e, então, passar dentro dessa função os grupos que estão sendo comparados. Mas essa função tem um parâmetro opcional chamado center. Esse parâmetro center pode receber três strings diferentes, que vão indicar qual a transformação que deve ser aplicada aos dados. Se você passar a string mean através do parâmetro center, os dados de cada grupo serão centrados na sua respectiva média e será aplicado o teste de Levine. Eu vou copiar e colar esta linha. Caso você passe a string trimmed, será aplicada uma variação do teste de Levine, que é chamada de teste de Brown Forsyto, que, neste caso, utiliza a média aparada para centrar os dados. Eu vou copiar e colar esta linha novamente. Caso você passe como string o termo median, teremos uma outra variação do teste de Levine, que também foi proposta por Brown Forsyto, onde os dados são centrados na mediana ao invés da média. A opção median é a opção default da função status.levine. Então, se você não passar o parâmetro center, será aplicado o teste utilizando a mediana e, então, será um teste de Brown Forsyto e não um teste de Levine. A função status.levine vai retornar para a gente dois outputs. O primeiro é o valor da estatística do teste e o segundo é o valor de p. Eu vou colocar aqui para imprimir o resultado dos três testes de uma única vez. Eu rodo este bloco de dados. Eu vou adicionar um espaço entre as linhas aqui para facilitar a visualização. E pronto. Temos o valor de estatística e o valor de p para o teste de Levine e para as outras duas variações propostas por Brown Forsyto. Utilizando o valor de alfa igual a 5%, rejeitamos a hipótese nula de que as variâncias dos grupos são iguais, segundo o teste de Levine e também segundo o teste de Brown Forsyto, que utiliza a média aparada, pois o valor de p foi menor do que 0,05 para estes dois testes. Mas, segundo a variação do teste de Levine, que utiliza a mediana, nós aceitamos a hipótese nula da igualdade das variâncias, pois o valor de p foi maior do que 0,05 para este teste. Decidir qual teste aplicar vai estar relacionado ao tipo de distribuição que os dados são provenientes. Neste caso, eu apliquei os três ao mesmo tempo, apenas por fins didáticos. Caso você queira saber o valor tabelado do teste de Levine, basta acessar o valor da distribuição f. Podemos fazer stats.f.ppf, abre parênteses, e precisamos passar três parâmetros. O primeiro é o nível de confiança, que é 1 menos o nível de significância, que geralmente utilizamos como 5%. O segundo é o grau de liberdade do numerador, que no teste de Levine é o número de grupos menos 1. O terceiro parâmetro é o grau de liberdade do denominador, que, neste caso, é o número total de pontos menos o número de grupos. Então, é o tamanho do grupo 1, mais o tamanho do grupo 2, mais o tamanho do grupo 3, menos o total de grupos. O valor de F tabelado foi menor do que a estatística do teste para o teste de Levine e para o teste de Brown-Forsytle, que utiliza a média aparada. Portanto, novamente rejeitamos a hipótese nula ao nível de 5% de significância. Mas para o teste que utiliza a mediana, o valor de F tabelado foi maior do que a estatística do teste e, portanto, aceitamos a hipótese nula da igualdade das variâncias. A conclusão do teste baseada no valor de P ou no valor de F sempre será a mesma. E como o número de grupos e o tamanho de cada grupo não se alteram, o valor tabelado para as três variações do teste sempre será o mesmo. Eu vou deixar um link para você baixar esse notebook no comentário fixado desse vídeo. Obrigado por assistir e até mais! Tchau, tchau! E aí Obrigado.